Vamos começar com o Atlético que estava conquistando, né? Cristian Toledo e Dalck, um ponto precioso lá no Rio de Janeiro. Mas aí no finalzinho do jogo, finalzinho do jogo, o Gerson fez o único gol da partida. Vamos ver aí o gol do Gerson, vitória do Flamengo, 1x0. Você vê, começa lá do lado esquerdo com a rascaeta, passa pelo Gerson, pelo De La Cruz, o Wesley cruza e o Gerson faz a cabeça. E a bola aérea, de novo a bola aérea fazendo ali um pesadelo pro Atlético. Aquela famosa frase, até dando spoiler do vídeo do Cristian, né? Quem joga pra empatar tá mais perto de perder. É. A gente já falou isso no vídeo dele. Pois é, o vídeo não entrou no ar ainda. Tô no ar ainda, mas é o spoiler, por isso que eu falei do spoiler. Mas assim, Osmar, eu acho que o Atlético se posicionou bem defensivamente. Não foi mal hoje. É, não foi mal. E assim, temos que lembrar do seguinte, perder pro Flamengo tá dentro do pacote. Problema atlético. Mas mesmo o Flamengo aí, o Tite, o Flamengo entrou em campo, o Tite apareceu ali na zona onde ele fica ali, ele já começou a ser vaiado. Só que daí no segundo tempo entraram o Bruno Henrique, o Delacruz e o Arrascaeta. E o gol saiu com todos participando do lance. Então assim, é muita reserva, é sobra de qualidade, menos que os caras não estejam bem. Gabigol, por exemplo, foi muito mal no jogo. Na diferença em que o, nesse caso, o Atlético não tem reserva. É. Vamos ver o que que o Lúcio Gonzalez falou sobre essa derrota para a equipe do Flamengo. Acompanhe. Boa noite pra todo mundo. Sim, logicamente que a entrega e o plano de jogo que a gente fez com pouquíssimo tempo de trabalho foi levado a cabo, infelizmente, sem o resultado que nós queríamos, que era a vitória. Os três pontos. Mas, um, fica orgulhoso como líder deste grupo, a entrega de todo mundo. Não só daqueles que começaram o jogo, como assim também daqueles que ingressaram. Mantiveram um ritmo de jogo e um post-perda muito agressivo, que foi o que a gente tentou fazer hincapié com trabalhos de vídeo, analizando o rival. E aí, até que, se podíamos ter aproveitado algumas transições, ter tomado uma decisão melhor, tivemos nossas chances para poder competir. O torcedor atleticano, ele pode ficar muito preocupado com o rebaixamento ou não? Pra mim, precisa estar preocupado. É. Eu vou dar um... Mesmo os dois jogos, eu acho que, inclusive, o torcedor do Atlético está mais preocupado do que o Atlético ainda. Eu também acho. Eu acho que o torcedor está muito mais levando isso com perigo de verdade do que internamente no Atlético. O que me incomoda é o Lúcio Gonzales estar no Atlético hoje. Todo respeito. Respeito máximo ao Lúcio Gonzales. Baita no jogador. Mas, como técnico, ele tem 12 jogos, né? Uma vitória, quatro empates e sete derrotas agora. É. Você percebeu uma coincidência? O time do Wesley Carvalho, do Gil Cantonello? Não, não. Isso... Ah, tá. O carvalhismo voltou com tudo. Ah, tá. Achei que era isso. É, o Paulo Autuori, há quatro, cinco meses, contratou para o Curitiba um técnico com uma experiência como técnico profissional e 10 jogos. 10 jogos. Fábio Matias. Agora, como diretor do Atlético, ele contrata um técnico com uma experiência de técnico principal e 10 jogos. A diferença... Por quê? Por que isso? Não sei. A diferença é que o Fábio Matias ainda tinha umas vitórias a mais que o Lúcio, né? Porque ele estava no Botafogo. Ele estava no Botafogo. É, mas assim, Osmar, eu não sei porquê, eu acho que a contratação do Lúcio vai muito porque o Atlético hoje é uma panela. O elenco do Atlético é uma panela gigantesca e isso já vem de anos. Pabllo, Thiago Heleno, Fernandinho, toda essa galera aí que já está há bastante tempo faz parte dessa panela. E o Lúcio era integrante dessa panela. Nicão. Não, o Lúcio era o... O Lúcio era o cabeça dessa panela quando jogava. Era o comandante. Ele era o cabeça dessa panela. Ele e o Wellington que estavam no Goiás hoje. Na minha visão... Mas vocês acham que o Lúcio, ele não veio mais até pra ser assim um... Pra mim ele é um escudo. Um escudo. Não, um fantojo. Não, não. Sim. Um escudo. Um escudo pra diretoria. O Lúcio e o Gonzalez tem uma tatuagem do Marcelo Bielsa. Tatuado nele. E ele é um bielcista puro. O Bielsa joga no 3-2-5 hoje, igual o Varinho jogava. O Lúcio começa num 4-3-3 contra o Racing e não dá certo. Ele muda o esquema do Juju Cantonello. Que era o esquema do Wesley Carvalho, 3-6-1. É o carvalhismo. Total carvalhismo. Com o coelho de ala. E assim... Mas é só uma coincidência? Por exemplo, do Wesley, Paulo, tu olha, é só coincidência? Não, não. Porque é a forma como os jogadores do Atlético gostam de jogar. O Fernandinho já falou isso. O Thiago Velho já falou isso. O Pablo já falou isso. A única coisa que o Lúcio fez, e convenhamos, isso pelo menos é mais inteligente, é que ele não pôs o esquivel do zagueiro. Ele pôs o gamarro. Mas o Atlético voltou a tomar gol por cima. Mas você já imaginou a cabeça do esquivel esse ano? Tudo bem que ele não tem um cognitivo alto. Ele sabe fazer várias funções. Mas ele já jogou do zagueiro. E jogou bem, olha. De lateral esquerdo. De ponta. Aí ele voltou a ser zagueiro. Daí agora ele é ponta. Ponta não, né? Ala esquerda nesse caso. Não, mas assim, o que me pega em relação a esse esquema... Porque assim, todo mundo reclamava e acho que com uma certa razão. Por que o Varini põe o Eric? Por que o Varini põe o Eric lateral? O Godoy mostrou por quê aqui na cena. O Mattson mostra todo o jogo. É, o Mattson já mostra desde o ano passado. O Atlético não tem lateral direito. E o que acontece? Qual é o problema? Eu acho que o Coelho, assim, o Coelho pra mim jogou bem. O Coelho é um cara que se entrega. É um cara que se dedica. É um cara que luta. Que vai ao limite físico e acaba cansando. Só que o Coelho ficou muito longe. O Coelho era o melhor atacante do Atlético. O Coelho tava lá na defesa, marcando a subida do Wesley. O perdão, a subida do Ayrton Lucas. Aí, quando vem a bola, ele tem que ir até o outro lado. Já que você falou no Coelho, vamos ver o que ele falou com a nossa repórter Monique Vilela após a partida. Veja aí. A questão da posição, acredito que não é uma novidade. Como você falou, eu já fiz esse trabalho. É lógico que o time, se precisar de mim nessa posição, como eu preciso nesse momento, nesse jogo, eu vou estar à disposição daqui até o final da temporada. Mas eu me sinto confortável. E me sinto mais confortável porque acredito que o time passa confiança pra mim, o Lucho passa confiança pra mim, todo o staff. Então, isso é importante. Então, como eu falei, ajustar, ajustar detalhes, trabalhar. A gente tem 12 decisões pra frente. E, nada, como eu te falo, nosso mental tá muito bem, muito forte. Sabemos que o que representa é jogar por essa camisa. Então, a gente vai fazer nosso melhor, vai trabalhar muito mais ainda pra conseguir esse objetivo que temos aqui a final do ano. E aí, Cristi Dauque, sobre as palavras do Coelho? Não, o Coelho tá fazendo a parte dele. Agora, é muito triste o Atlético chegar praticamente no início de outubro do ano do seu centenário e o Coelho dizer, não, nós vamos atingir o nosso objetivo, que é não cair. É, isso é triste, hein? E assim, por mais que eu saiba que passa por Márcio Lara, passa por Paulo Miranda, passa pelos jogadores, desculpa, o Atlético não sabe encerrar ciclo. Talvez já tivesse que ter encerrado o ciclo do Thiago Heleno. Talvez tivesse que ter encerrado o ciclo do Pablo. E nada contra, os dois são mágicos. O Môncio já tinha encerrado o ciclo, voltou ano passado. O Thiago e o Pablo são grandes nomes da história do Atlético e grandes pessoas. Sem dúvida. Grandes pessoas, mas eu acho que o ciclo deles no Atlético já passou. E agora? E assim, tem Osório, tem Cuca, tem Varini, todo mundo tem responsabilidade. Mas eu não esqueço que foi o Márcio Lara que disse e falou aqui, inclusive, que o objetivo do Atlético era ser campeão brasileiro. Foi em entrevista coletiva que o José Lúcio Glombe, visto do Atlético, disse que não faltaria dinheiro para o Atlético gastar no futebol esse ano. E foi o senhor Mário Celso Petralha, presidente do Atlético. E grande responsável, porque se a glória é centralizada, a crítica também é. Foi o senhor Mário Celso Petralha que disse, Não, fomos para a Sul-Americana para ser tricampeões. E o Atlético hoje está lutando para não cair. Bom, e agora, Felipe Dauk, sábado, quatro e meia da tarde, tem Botafogo, que é o líder do campeonato pela frente. Que ambiente você visualiza para a arena, para este jogo? Cada vez pior, né, Osmar? Quanto tempo o Atlético não vence um jogo no Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada? Muito tempo. Desde o Criciúma. O Atlético jogou contra o Criciúma na última rodada. Qual é o problema? Até antes do Felipe, qual é o problema? É que a gente vai ver no sábado, o Atlético vai ter que jogar do mesmo jeito. Porque se jogar de peito aberto contra o Botafogo, nossa senhora. Deus, Júlio. E mesmo que o Botafogo vá com um time misto, reserva que seja. Mas não vai. Se bem que não vai, porque é data FIFA, né? Não, e a Libertadores é só na duas semanas. É, então assim, e o Botafogo naturalmente que viu, né, com esse tropeço contra o Grêmio, o Palmeiras chegar muito próximo. Então o Botafogo não pode perder essa pontuação. E, claro, sempre aquele papo, né, o Botafogo sabe jogar no gramado artificial também. Sim, porque tem, o Nilton Santos é um gramado artificial. Então assim, é danado esse jogo. E é hostil, que vai ser, eu acho, a pressão do torcedor. Principalmente, até na questão que o Christian falou, a questão do torcedor, para com o Maricel Ospetralha, principalmente, que vem sendo alvo das críticas nas redes sociais, pelo menos. Tempo Extra, oferecimento, Last Elite, a sua escolha inteligente em BBC. Juliato Embutidos e Defumados, Perfugel Poços Artesianos, Super Paulista, o mercado da sua família. Raiz Segue Portaria Remota, Big Cores Tintas, Certeza, Certeza Mesmo, Só Coral, Gongra Multimarcas. Raiz Segue Portaria Remota, Caralho, Sustenimenta Expo, Lisboa, Rádio Batista, O Tribor de Fim.